Eu não sei porquê, Luísa, mas eu não acreditei muito nesse rompimento de noivado da Bruna com o Júlio, não. Não, Mariana. Eles romperam, sim. Agora você fez muito bem de não aceitar o convite do Júlio. É, eu... eu não quero magoar o Benito, não. E nem deve, Mariana. Ele gosta muito de você. Fique descansada, Luísa, que eu... que eu não vou magoar o seu primo, não. Eu espero que não. Conversinha demorada, né? Não, eu tava conversando com a Luísa. O que ele queria? Me convidar pra jantar de novo. Pra jantar de novo? Esse cara tá ficando maluco, eu acho que tá demais. Agora eu vou levar um papo com ele, peraí. Peraí, Benito. Peraí. Você não vai querer saber o que foi que eu respondi pra ele? Então, o que foi que você respondeu pra ele? Eu respondi que... que não se deve confidar uma moça comprometida pra jantar. É? É. Geninho, geninho, olha só, geninho. Tem até roupa, calça, camisa, tem tudo, aí. Tu vai comprar roupa? Bicicleta, menino. Eu saio de casa pra comprar bicicleta. Então, o que eu vou comprar é bicicleta. Agora, cadê as bicicletas? Deve ser pra lá. Então, bora. Geninho... Minha Nossa Senhora Mãe de Jesus Cristo... O que que foi? Quanta bicicleta, geninho, e agora, qual que eu escolho? É, vai ter que escolher, né? Quer que eu te ajude, senhor? Quero, quero. Quero. Bogó fino. Deixa eu ver. Essa aqui. Geninho? Oi? Tem uma aqui que tem desodorante, ó. Essa daqui. Tem mais outras. Aquela que é maior, geninho. Essa aqui é maior. Essa daqui. Sou eu. Não, sou eu que vou mudar. Eu também. Manda, manda tu. Manda. Aí, pronto. Agora tu faz o seguinte, tu olha quem vai, que eu olho quem vem. Tá. Vai. Aí. Sabe que hoje, enquanto eu tava te esperando lá na tua casa, eu fiquei conversando com a apartamento pra eles, no prédio onde a gente fosse morar, o que você acha? Peraí, a gente, a lugar que vamos morar, mas que papo é esse, ô Bruna? Ah, Cílio, eu pensei que não fosse proibido fazer planos pro futuro. Não, mas você precisa saber se eu me incluo nesses planos pro seu futuro. Não está? Bruna, primeiro eu preciso saber se eu posso acreditar em você. Eu preciso saber, por exemplo, se eu posso acreditar quando você diz que me ama. Eu te amo, senhor. Eu te amo muito. Eu te amo tudo. Me amo. We need more to me than you'll ever see in this world or two times over. Quer dizer que tá tudo aí, mamã? Sim, está tudo aqui. Não falta mais nada. Não falta nada mesmo? Oh, se tá tudo aí, se as joias foram devolvidas e eu acho que isso apaga o erro da Nina. E se o erro da Nina está apagado, eu acho que a polícia não precisa mais ficar tratando do caso, não? A devolução das joias não apaga o erro da menina. O erro foi cometido. E a polícia vai continuar tratando do caso. E aí E aí E aí Amém.